O Panorama Notícia traz informações do falecimento de um panoramense ocorrido na noite de ontem. Faleceu Gilmar Rodrigues Dourado, de 35 anos. Gilmar estava de bicicleta quando caiu da bicicleta ali na estrada Aldo Bruno. No momento, chovia ali naquela região, ele acabou caindo com o rosto dentro de uma poça d'água. E, pelo que parece, acabou morrendo afogado. Gilmar sofria de ataque epilético e residia na chácara modelo, localizado naquela vicinal. O corpo dele está no Instituto Médico Legal, a família vai fazer o reconhecimento do corpo. O velório deve começar ainda hoje no velório municipal de Panorama. O enterro será amanhã, de manhã, aqui no cemitério local. Oito Oito Salto